Galera, nós temos aqui um pedido do mercador, a qual se chama Senhor da Hidrovia A gente tem que encontrar um peixe e vender para o mercador, beleza? Então essa é a missão, vai seguindo aqui galera, nessa localização que eu estou mostrando para vocês Acelerei um pouco o vídeo para não ficar muito grande Você vai vir aqui, você vai ativar a alavanca, vai baixar o nível da água E você vai descer e o peixe vai estar embaixo aqui dessa ponte, né? Você vem aqui, passa aqui para o mercador, vai estar aqui embaixo Você vem, mata alguns dovisitador que vai estar aqui Acabei tomando algum dano aqui também Vai ter alguns granados que também matam, nada muito difícil E aqui galera, você vem aqui, ele vai estar aqui esse peixe Pegou o peixe, você precisa vender para completar a missão pedido do Senhor da Hidrovia, beleza? Só seguir E o legal é que você, seguindo por esse caminho aqui, você já está de cara com o mercador E você vem aqui e vende para ele o peixe E você consegue o pedido do Senhor da Hidrovia E você vai acabar morrendo, hein?